Tem uma pessoa na minha família que eu não suporto ouvir a voz Essa pessoa, ela respira perto de mim, eu fico irritada E ela pediu uma roupa minha emprestada Gente, eu não me importo de emprestar nada, meu Só que pra pessoas que eu gosto Ai, Cacá, mas de onde começou isso? Quando ela deu em cima do meu namorado, na minha frente E na frente do namorado dela Olha que pessoa boa Só um detalhe, ela simplesmente virou pro meu namorado e falou assim Por exemplo, você trairia seu namorado comigo? E a gente tava falando sobre esses assuntos de traição, entendeu? Enfim, começou ali, mas vamos com a história Quando essa pessoa colocou silicone, chegou aqui em casa e falou assim Pro meu namorado Você quer ver como é que ficou? Eu falei, se você quiser que eu tire ele na unha, os dois, você mostra Enfim Veio aqui em casa, pegou um vestido meu longo Pra ir numa formatura Hoje ela veio entregar, ele estava curto Ela cortou Parte 2, Instagram de Ketona Eu vou ser bem breve dessa vez O que que eu fiz? Pedi o cartão dela emprestado E ela falou pra mim assim Ah amiga, ué, te empresto Amiga Me emprestou Fui lá no shopping hoje à tarde Comprei um vestido longo Muito parecido com esse outro Porque esse eu lembro que eu comprei fora Mas tinha um bem parecido aqui Não tem problema Porque eu não sou desse negócio de anha Tem que ser a marca tal Tem que ser o vestido que eu coloco no corpo Fico linda, maravilhosa Olho no espelho e falo Meu Deus Comprei E aí eu falei pra ela Ó Não vou pagar, tá? Pedi seu cartão emprestado Mas é porque você cortou o meu vestido E eu gosto do meu vestido longo Ela não falou absolutamente nada Falou mal de mim pra família inteira Que eu já fiquei sabendo num grupo aí Que ela acha que eu não tenho acesso Mas eu tenho acesso Porque eu tenho muitas pessoas fofoqueiras Que nem eu que estão no grupo E é isso, fiz certo ou não? Fofoca quente agora pra vocês Mas é segredo, tá? Vocês já imaginaram Você estar se programando pro casamento E a sua maquiadora ficar com o seu noivo? Eu sou amiga dessa menina Desde que eu tenho 5 anos E ela é profissional em maquiagem para noivas E como que ela trabalha? Ela faz uma maquiagem teste primeiro E aí depois no dia do casamento Se você gostou da maquiagem teste Ela repete essa maquiagem Beleza Ela foi fazer a maquiagem de uma noiva E essa noiva tava falando muito do marido dela, né? Do futuro marido dela Passaram-se alguns dias Desse dia do teste de maquiagem Uma amiga dessa amiga minha Que é maquiadora Falou assim Amiga, tem um cara pra te apresentar Que é o seu número Você vai adorar Vocês já imaginam quem é esse cara, né? Sim, esse que ia casar com a moça Que ela tava fazendo teste de maquiagem Só que a minha amiga Não sabia como era ele Não tinha visto nenhuma foto dele Foi encontrar com ele Marcaram de se encontrar na casa dele Onde ele morava sozinho Aí foi quando tudo aconteceu Parte 2 do Instagram e TikTok Quando ela chegou na casa dele Ela pediu pra ir no banheiro Foi no banheiro Quando chegou lá Ela percebeu A primeira coisa Tinham duas escovas no banheiro Já é um pouco suspeito Só que depois Ela viu que tinha um saquinho De uma determinada bala Que essa noiva Quando foi fazer maquiagem com ela Falou que não vivia sem essa bala E que ela tinha um estoque dessa bala em casa Quando ela abriu a gaveta Ela começou a fuçar lá no banheiro Não sei se vocês sabem o que é fuçar Mas é tipo procurar, mexer Enfim Mineira, né? Não sei Enfim Começou a procurar Nas gavetas E encontrou Um estoque dessa bala Na hora ela percebeu Falou Peraí Pode ser que seja aquela noiva Vou descobrir Na hora que chegou na sala Ela já foi assim Super direta Olha Você tá namorando? Você vai casar tal dia? Ele falou assim Bom Eu estava namorando Eu iria casar nesse dia Porém a gente terminou Porque eu descobri que ela tem outro E estou aberto pra conhecer outras pessoas Deu certo? Eu tô me sentindo tão idiota Eu dei essa bolsa aqui de presente Pra minha prima ontem De 15 anos Eu acho assim, gente Se você não gosta do seu presente Tudo bem Vai lá e troca Não acho ruim trocar presente meu Só que agora falar pra família inteira Que eu tenho gosto de velha E olha a maneira que eu descobri A mãe dela Que é minha tia Printou uma conversa entre ela e a filha Onde a minha prima fala Eu nunca vou usar essa bolsa Essa bolsa é muito cafona Onde eu vou usar essa bolsa? Enfim Ela printou essa conversa E ia mandar pra minha outra tia Olha só o que minha filha tá falando Sobre a bolsa que a Cacau deu pra ela Só que pelo destino Essa mensagem veio pra mim Eu olhei Assim que eu li Essa mensagem foi apagada Nisso a minha mãe me liga Porque minha mãe lá em Minas Ela já estava sabendo de toda essa história Então ou seja Ela já estava rodando a família inteira Parte 2 Instagram A história piora mais ainda Porque a pessoa quando não tem noção Ela realmente não tem noção Liguei pra minha tia e falei Olha Depois de tudo isso que aconteceu Que a família inteira já estava sabendo Tudo bem você trocar a bolsa Eu não fico chateada de maneira nenhuma Você respondeu pra mim? Então a gente já pesquisou A gente vai na loja segunda-feira Só que tem uma diferencinha Ela já escolheu outra bolsa Tem uma diferencinha de 6 mil reais Aí eu falei assim Ah não entendi Não Tudo bem Vocês podem trocar Sem problemas Aí ela falou assim Então você quer ir com a gente Na segunda-feira Pra trocar? Eu falei Não Não vou Gente vocês tem noção? Olha a falta de De senso Queria que eu Depois de tudo isso Ainda pagasse mais 6 mil Porque ela não quer uma bolsa Ela quer uma bolsa 7.200 Mais 6 mil reais E quer que eu pague? Ah não Né gente Aí eu falei Ah